Atenção, pegue as baquetas, Dona Mari, Verdana. Prepare a caixa da bateria da banda Dufy. Que o PH não sabe tocar. E atenção, vamos descobrir quem é o sortudo! Aqui, ó, a sortuda Neuza Dias Barambila. Neuza, um abraço pra você. Beijo. Neuza, você acaba de ganhar uma, não, duas cestas básicas. A nossa produção vai entrar em contato com você, porque a entrega é na quinta-feira da semana que vem. Isso. Olha a polícia! Ou você pode também vir retirar. Vai com a polícia também? Vai escoltando, porque a cesta base tá cara. É caro, né? Porque senão vai roubar, hein, né? Bom, mas a Mari Verdana vai até vocês em fazer a entrega, não é isso? Isso, ou também, se não der certo no horário, você pode vir retirar, tá bom? Muito bem. Um abraço, obrigada por participar, parabéns. 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 Parabéns, Neuza.